Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje eu estou aqui para falar de duas obras importantíssimas, que são essas duas obras ao meu lado. São, talvez, das obras mais importantes que eu levei a leilão em toda a minha vida. Mais uma vez, eu vou falar hoje de Dica Valcante. Ele foi sim um muralista brasileiro, como Rivera no México. Era gordinho, boêmio, mulherengo, enfim, um hedonista sedutor. Mas quando se diz que seu muralismo sofreu a influência dos mexicanos, devemos lembrar que esse período, isso era o modelo político-ideológico que guiava todos esses mestres da modernidade na criação de novas identidades nacionais com estereótipo, naquela época, comunista. Eles achavam que era o certo. Dentro de um contexto que o próprio Dica Valcante explicou. Quando voltei de minha primeira viagem à Europa, senti plenamente a força lírica do Rio de Janeiro e verifiquei que desta magia iria viver a vida inteira. Os mexicanos Diego Rivera, Orozco e Siqueiros começavam a influenciar na minha pintura. Não propriamente no lado técnico, mas na substância social. O México criava com seus novos mestres uma teoria de participação do artista na vida política do povo. Cabe lembrar, depois desse comentário, que Siqueiros publicou em 1921 o Manifesto das Bases do Muralismo Mexicano. Nessa mesma época, em 1922, Dica Valcante subscreveu com seus colegas o Manifesto da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. No mesmo ano, foi quando Rivera pintou seus primeiros murais na escola preparatória da cidade do México. E só veio a conhecer, junto com Frida Kahlo, sua esposa, em 1949, o Dica Valcante no Congresso de Latino-Americanos dos Partidários da Paz do Partido Comunista. No México, onde Di era homenageado. Nessa ocasião, Di já havia produzido diversos painéis no Brasil, inclusive os do Teatro João Caetano. Orozco morreu na Semana do Congresso. E aí o Dica Valcante permaneceu no México por seis meses. E é inegável que a temática ficou mais engajada, a técnica mais impactante, dando início à produção magistral da década de 1950. Em 1950, exatamente, ele separa da Noêmia Mourão e vai para Guaratinguetá, onde seu amigo Orozimbo Rocho Loureiro, banqueiro inovador, proprietário do Banco Nacional Imobiliário, estava construindo, com o projeto do Oscar Niemeyer, o Clube dos 500. O Clube dos 500 estava lá o Dica Valcante, separado da Noêmia. Ele foi morar lá, os amigos estavam lá. E o Di passa, isso é uma história que contam, né? Que o Di passa ao lado de uma parede branca, que seria a parede do restaurante. Fala, isso não ficou bom, aqui precisava de um painel. Aí o Orozimo faz um painel, então. E aí ele começou a fazer algumas pinturas e entre os moradores, futuros moradores que estavam lá, tinham senadores, tinham várias pessoas de grande expressão e poder político da época. Essas obras, aqui o Macuarela e aqui o Óleo, ela remete à questão do milagre de Nossa Senhora Aparecida, que era ali do lado, os três pescadores, a rede, os peixes, o cachorro, as pombas, tudo. Mas por que ele colocaria um coqueiro, que dá a entender de praia? Porque de Cavalcante era assim, no meio do rio Paraíba. Mas também não se dá para entender porque no principal que ele faz depois, que ele pinta, ele também coloca os mesmos coqueiros. Isso era a licença poética dele. Mas aqui ele faz uma temática que levava para a questão de Aparecida. Aí o Orozimo, então, pede para ele uma temática que seja totalmente voltada ao trabalho daquela região, daquelas pessoas. Por ali passava a Estrada Real, por ali o Ouro de Minas ia para lá. E precisava representar, eles queriam representar o povo. Pensando que isso era uma questão entre um artista que era ligado ao Partido Comunista, expressando um milagre religioso. Então eles voltaram essa temática para a temática dos tropeiros, da agricultura daquela época, que originou, que deu, então, fim ao painel principal, que é o painel que está no restaurante hoje, que se chama Restaurante de Cavalcante. Essa é a história que a gente ouve, né? Mas, certamente, esses quadros, o senador estava lá e adquiriu essas obras. Não pelo milagre, não por nada. Mas porque são as primeiras obras que ele pinta quando vem do México. Ele vem do México, separa da Noêmia e vai para Guaratinguetá. Esse é o momento muralista, é o máximo do muralismo do de Cavalcante. O empreendimento de Orozimo propunha um oásis entre São Paulo e Rio de Janeiro, então capital federal. Inspirado esse empreendimento no Clube dos 200, das famílias Samuel Ribeiro e da família Guine, que visava reunir as 200 famílias mais ricas do país na rodovia Washington Luiz. O Clube dos 500, implantado na antiga fazenda longa, visava reunir 500 famílias mais poderosas do Brasil ao redor de seu magnífico clube de golfe. O conjunto foi projetado por Oscar Niemeyer, antes de Brasília, gente, e consiste em oito obras distribuídas dos dois lados da rodovia Presidente Dutra. Pois é, eu estou aqui no Clube dos 500, não tinha como deixar de vir, né? Eu vim aqui, estou em frente ao restaurante de Cavalcante, exatamente por causa do painel do de Cavalcante. Interessante saber que esse painel, ele vai ser restaurado. Eu cheguei aqui, as pessoas que estavam olhando, me deparei com dois grandes restauradores de São Paulo. Isso é muito importante para a cultura nacional. Dessa vez, eu fico muito mais feliz de ver uma obra-prima como essa, restaurada. E os restauradores, que é a Júlia Durança e o Kleber Rocha, vão fazer a restauração dessa obra de arte. A gente vai poder ver ela aqui e eles poderão ver o que deu origem a ela no nosso leilão. Para o Clube dos 500, então, ele fez esse painel que mudou de temática algumas vezes, sendo essa daqui uma das primeiras, e a gente não sabe quantas foram apresentadas até o resultado final, que permanece na parede do restaurante, que hoje recebe o nome de Cavalcante. O artista utilizou desse simbolismo que eu falei, a força do trabalho, tanto no painel do Clube dos 500, bem como nessa obra, porque está o trabalho aqui dos pescadores todos. É a licença poética do de Cavalcante. Tanto o painel quanto essas obras estão, como falei, entre as obras mais importantes do de Cavalcante, né? Que ele acaba de chegar do México com toda aquela influência. Ficou seis meses viajando no México. E ele começa a pintar em 1950, mas termina em 1951, ano em que ele participa da primeira Bienal Internacional de São Paulo. Ainda no mesmo ano, fez uma doação de 500 desenhos para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A década de 50 foi inaugurada pelo painel dos 500. Ela marca o florescimento dos murais no Brasil e por causa das demandas da arquitetura moderna, a expansão da construção civil, a utilização das cidades, né? Que é uma década de obras-primas de de Cavalcante. Que nessa mesma década, porém, ele nega-se a participar da Bienal de Veneza. Mas, posteriormente, na própria Itália, em 1956, ele participa da Bienal. E ainda recebe o prêmio da Mostra Internacional de Arte Sacra de Trieste. Em 1954, o Museu de Arte do Rio de Janeiro realiza uma retrospectiva, já, gente, em 1954, uma retrospectiva dos trabalhos de de Cavalcante no museu. Ele é homenageado com sala especial na Bienal Interamericana do México e recebe medalha de ouro. Na segunda Bienal de São Paulo, de 1953, ao lado de Volpe, ele recebe o prêmio de melhor pintor nacional. Olha que década brilhante! São esses painéis da década de 50 que abrem as portas para os pedidos de Oscar Niemeyer para a Câmara dos Deputados Federal em Brasília, quando ele pinta o painel Candangos, em 1960, Navio Negreiro, em 1961, salvo engano. Cria as imagens da tapeçaria instalada no Palácio da Alvorada, pinta as estações da Via Sacra para a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida em Brasília. Hoje, então, é uma honra estar ao lado desse, certamente, primeiro, era normal que pintassem os estudos sobre aquarela, depois pintavam o óleo, depois faziam o painel. O meu nome é Paiva Frade. Se você gostou de conhecer um pouquinho da história do Di Cavalcante, você precisa ajudar a gente a divulgar isso, a gente a divulgar os grandes artistas brasileiros. Por exemplo, você sabia que o Di Cavalcante era contra o abstracionismo informal e que ele era a favor do figurativismo, que ele tinha a ideia de passar algo do povo para o povo. É muito importante que as novas gerações saibam que o Brasil é um país rico em cultura. Até o nosso próximo vídeo. E lembro, você precisa nos ajudar, pois só a ignorância pode matar a cultura. A nossa corrente é em prol da arte brasileira. Tchau! Galeria Paiva Frade O nosso compromisso é com a arte brasileira.